Música Nos bairros mais afastados do centro de Rolim de Moura, o descarte regular de lixo tem se tornado um problema crescente, causando incômodo aos moradores e agravando as condições ambientais. Nos bairros Jequitibá e Jardim Tropical, a situação é ainda mais crítica, sendo esses os pontos principais de descarte diário de resíduos, desde entulhos de obras até lixo doméstico e até mesmo animais sem vida. Música Um episódio em particular chamou a atenção de toda a comunidade. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra um homem em uma picape branca, despejando grande quantidade de lixo na beirada de uma pista no bairro Jequitibá, em plena luz do dia. O secretário de meio ambiente, Dr. Walter Cleio, conversou com a nossa equipe a respeito do descarte. A secretaria trabalha junto com outras secretarias. A partir do momento que a gente recebe essa demanda de limpeza, a gente passa para quem tem um poder maior, a secretaria de obras, por exemplo, que tem um maquinário, que pode realizar essa limpeza do local. Então a gente trabalha assim em conjunto, a gente recebe a denúncia do local que está sujo, aí nesse caso a fiscalização não tem como agir porque já está lá o lixo, mas se é feito o pedido de limpeza, a gente entra em contato com as outras secretarias e trabalha em conjunto. O descarte regular do lixo pode desencadear doenças como a dengue, que afeta fortemente o estado de Rondônia. Além do risco à saúde pública, a situação afeta o meio ambiente, uma vez que muitos resíduos descartados incorretamente demoram anos para se decompor ou são de difícil reciclagem, contribuindo para a degradação do solo e da água. Moradores reclamam que o mau cheiro e a presença de insetos se tornaram constantes nas áreas onde o acúmulo de lixo é maior. Segundo o secretário, Dr. Walter Cleio, a denúncia é a melhor ferramenta contra o delito. A população deve entrar em contato com o nosso número de denúncia, 3442-3100, e está fazendo a denúncia dessas pessoas que estão jogando no lixo, porque é um crime ambiental. A nossa secretaria tem um problema contra a fiscalização, porque quem faz esse tipo de crime, ele sabe que é um crime, então ele já vai escondido, ele vai à noite, ele sabe que está cometendo um crime. Então quem vê a pessoa cometendo um crime deve denunciar. Se denunciar para a gente, principalmente na hora, a gente consegue pegar em flagrante e aí consegue aplicar uma multa, uma sanção, ou fazer essa pessoa até recolher o lixo ali na hora. As denúncias podem ser realizadas através do número 3442-3100. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho